Oi, estamos de volta às atividades normais, hoje vamos continuar com o Infamous, The Second Son. O que nós temos para fazer? Depois de umas longas férias, estou de volta. Bom, deixa eu ver, aqui nós temos Fast Travel e umas artes de stencil, vamos começar por aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui eu não sei o que é, a gente vê depois. Fazer umas artes de stencil, olha, traficantes, o cara tá lá. Tráfico interrompido, fazer umas coisitas rápidas. Deixa eu ver que elas são 2 horas e 3. Gravão de madrugada porque, dê vontade. O poder das flores. APIs de Um homem, um plano e uma lata de spray. Ué. Um confronto disponível. Vamos ver, tem outra arte ali, seguindo o norte. Ah, que delícia. Potência meu é uma delícia. Um confronto disponível. 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 rapaz esqueci como é que derrota esses tanques aha já viagem rápida desbloqueada tem outra arte ali em baixo apertado a 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 Nunca diria isso na frente dele, mas o Hank Dauter era mais inteligente do que eu pensei que era. Ele tinha fugido de algumas prisões antes de nos encontrarmos. Além disso, ele conseguiu se manter só em Cardunkay, o que é difícil até para os mais espertos. O boato era que ele podia ser o responsável pelo acidente do transporte em Salmon Bay. O acidente em que ele e outros dois condutores escaparam. Pense em como seu mundo seria diferente agora se ele nunca tivesse se libertado. Tem mais um tráfico ali. E agora? Tem outra arte aqui? Vamos lá. Oh porra, oh Delsin. Que medo, hein? Eu fui curar o carinha e o Delsin atacou o policial. Isso me lembrou de um meme. Quando tu xinga é o cara do jogo, mas é tu que tá controlando o cara do jogo. Bomba gelada. Ah, você é fácil para os Bombermans. Ah, tem mais. Delsin, você é um filho da mãe talentoso. Confronto disponível. Help to... Ah, vamos ver. Pergunta. Ah, está aqui. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Sabe o que mais, dona? Eu acho que está na hora de me apresentar. Acho que estamos começando um relacionamento real aqui. Não vou dizer meu nome para um bioterrorista sujo. Você pode ter poderes de controle de nomes ou algo assim. É tipo eu ligando para a IPTC reclamando que o ônibus não está com o ar-condicionado ligado. Nossa, velho. O que é isso? Eita, mano. Fica frio, é isso. Ah, saudades do Kolo. O Kolo sim tinha uns poderes foda. Não dá, vamos eliminar o sniper. Encontra uma posição para atirar. Preciso ouvir o que ele disse. Não dá, não dá, não dá. Socorro. Eita, rapaz. Socorro. Eita, rapaz. Oh, véi. Ele sumiu. As vezes é melhor finalizar no braço. Cara, esse vídeo vai ser só pra... Tomar o controle do distrito. Porque eu preciso do máximo de poder possível. Oh, tem um drone aqui. Confere. Você tem o poder. Quem pedir pra ser curado? Oxe. O cara disse, pode me curar? E ele sumiu. Mas vamos lá. Vai se não, então. Oh, louco. Tá com vontade. Não. O Augustine me passou uma tarefa especial essa manhã. Foi uma das piores coisas que eu já tive que fazer. Supervisionar a coleta dos que tinham resultado positivo pro Gene Condutor. A gente puxa eles daquelas grandes celas amarelas espalhadas pela cidade. Eu tive que puxar 20 pessoas dessas celas à força, gritando, implorando que eu deixasse elas irem. Uma mulher perguntou pra onde eu tava levando ela. Eu disse que ela tava indo pra um lugar seguro. Onde ninguém ia machucar ela. E que depois que tudo terminasse, ela podia ir pra casa. Espero que eu esteja certo dessa vez. Pá, que merda. Como estamos? 13%. Falta uma arte. Peguei isso daqui primeiro, depois uma arte. Peguei isso daqui primeiro, depois uma arte. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 4. 5. 6. 1. Não é o herói. Ah, tá aqui. A gente trouxe alguém da sua cidade hoje Ele estava bem surrado Mas ainda coerente Vocês acometem são dos lões A Agustine disse que ele tinha Resultado positivo para o gene condutor Que ele tinha uma chance de se juntar a ela Ele olhou para ela e Começou a rir Ela ficou furiosa Eu já vi ela usar a tática Você também é o condutor antes Funciona mais do que você pensa Mas não no seu amigo Ele só continuou rindo até Que Agustine disse para levarem ele Para Cartoon Cay e esquecer Lula Quando estava sendo arrastado Para fora da sala ele disse Quando Deus em te encontrar Mão de Moedos a Conde Quem será? Um origami Vamos lá Mão de Moedos a Conde , Mão de Moedos a Conde E aí Tchau Vamos lá Nada mal. Nada mal. Zerín. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Que bom que não é fogo. Tá louco. Mais um registro de auto. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui tá difícil. E agora Zerín. Ah, tá aqui. Tô vendo já. Quanto mais louca essa cidade fica, mais isso prova que Augustine tava certa. Condutores e humanos não podem viver juntos. Somos diferentes demais. Perigosos demais. Pense nisso no ponto de vista deles. Humanos tem um dia ruim e talvez eles deem um soco na parede ou quebrem o seu carro. Condutores tem um dia ruim e a contagem de corpos chega aos dois dígitos. Condutores estão em uma classe completamente diferente dos humanos. Eu não sou como Augustine. Eu não tenho uma visão grandiosa de como tudo isso deve acontecer. Mas eu sei que não quero viver meus anos dourados aterrorizando meus vizinhos ou pior, em um campo de prisioneiros. É. É por isso que superpoderes não existem. Seria uma catástrofe se existisse. As pessoas já vivem com um dia ruim. Se elas tivessem superpoderes, ela ia matar a primeira pessoa que aparecesse na frente. Isso tudo por impulso. Quando o cara tá pistola, o cara não tá racional. De jeito nenhum. Escada para um ferimento. O que é que eu devia ser? É. O que é que eu devia ser? O que é que eu devia ser? Pago pra isso. Minha nossa. Zero em por cento. O que mais? O que é isso aqui, velho? Comando móvel. Só pode. Vamos aqui, então. Vamos lá. 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 Essa é DLC. Vamos lá. 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 Dá pra ir devagar? Pergunta a mesma coisa. Calma gente, só papel. Estou chegando. Me perdi. Valeu. Me perdi de novo. Véi, essa mina confunde todo mundo. Fete... Não. Eu devia tirar uma foto disso. Não é a Fete, mas é coisa dela. Não, não tem como ser ela. Vai ficar subindo lá em cima. Eu preciso confirmar uma identidade antes de ir. Bomba de papo. Pru, pru, pru. Deve ser a carteira daquele. Deve ser a carteira daquele. Que que é isso? Ah, deixa quieto. Tá. Onde estávamos? Tem isso aqui. Vamos pegar a pasta primeiro. Pois sim, vamos. Nossa. Ah não. Deixa eu roubar eles. Que cacildes, polícia morta. Pô, mas ninguém mandou atirar em mim, velho. Nossa pensei que deu. Vamos para as prudências. Vamos passar para as prudências. Que cacair em mim, velho. Visão de cima do lado de fora. Que cicada. Que muda de cima. Ah. Que muda. Que muda. Que muda. Que muda novos. Que muda. Seca mais um processo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deu no que deu Se fosse no Brasil, ia ter nego na contramão A brasileira adora trapacear Patinho O que é isso? 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 100 neons Rapaz, sofrou Eu fui longe demais Cadê a câmera? Cadê a câmera? Eu vou ter oi Pelo menos Um, eu não vou a tirar Outro 3 Minha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vamos ver, tem uma missão aqui. Tchau, tchau. O voo dos anjos. Então, furtivo, qual é o plano? É, sabe todos esses possíveis bioterroristas que nós libertamos do DUP? Eu lembro de ter sido um resgate individual, mas continue. Parece que a gangue Akulam está arrebanhando eles e colocando num canteiro de obras aqui perto. Estão planejando vender eles de volta para o DUP. Ótimo, porque nós não pegamos eles. Ah, não se preocupem, eu vou mandar meus amigos. Certo, cheguei. Cadê seus amigos? Estão indo, mas você precisa verificar o interior do local. Eles não gostam muito de lugares fechados. Anjos claustrofóricos. Ótimo, preciso saber mais alguma coisa sobre os reforços? E eles também não gostam de água? Bom, então somos dois. Seus hippies. Hum, lá embaixo então. Nossa, queda de prêmio brutal. Ah, não. Nossa, queda de prêmio brutal. Ok. Continua procurando. Por que não? Já estou aqui? Investigado. Os elevadores estão bem. Parece funcionando. Acho que eu buguei a missão. Dois já foram. Ah, tá. Verificar os andares superiores. Droga. Os Akulans são bons em esconder pessoas. Oh, oh, espera. Estou ouvindo helicópteros, cara. Vai para o telhado. Os helicópteros do DUP estão recolhendo contêineres lá em cima. Os condutores estão dentro. Tarde demais. Não, não. Está vendo os anjos? Eu vou pedir para eles manterem os helicópteros perto do telhado. Aí você pula nos contêineres. Claro. Eu pulo nos contêineres em movimento dentro da quatro andares do chão. Está vendo? É isso que a gente... Não é loucura ser incrível. E agora? A destruir o Gantt. Ei, Anjos. Cuidado! Ei. Ei. estrutura ser nele. E aí E aí E aí E aí E aí Surfando no container Curtinho tem mais um pra vocês Um drone Thank you Uma missão de história para quebrar gelo Anjos Pegue Opa Valeu E aí E aí E aí E aí Tem mais um E aí E aí está bem ali não deram soco a cara queria muito ter um gancho não deu há que saber sério orbos ler som ser E aí a bosta e eu subi um spread aqui Tá chegando Eu não vou deixar pegarem eles Demi Park, tem muita coisa aqui Toda ajuda possível Esse radar tá atrapalhando E o Jeanie, você pode me mandar mais alguns anjos? Ah, é, mas talvez demore Não posso esperar, vou usar todos os que tenho em 2 minutos Não, 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 isso não devia acontecer Não me abandone agora, cara Ah, não, 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 eu não aguento mais isso Que que ele tem E o Jeanie, não, 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 fica comigo E o Jeanie Jeanie, diga que você não acabou de me deixar no altar Como é que faz isso daqui, velho? Como é que explode isso? É, não tem jeito É, não tem jeito É, não tem jeito Atira na volta Tá bem, anjinho Amaciei eles pra você E o Jeanie, quando tudo terminar, pode me ensinar a fazer isso? Você não é digno Sua versão anjo é muito babaca Sabia disso? Você não é digno Rapaz, socorro Não é digno É, não tem jeito É, não tem jeito É, não tem jeito O que demorou? O que pode acontecer é eu me decepcionar de novo, mas aí eu acabo com a raça de todo mundo. É isso aí garota, bons pensamentos, bons pensamentos, vôo dos anjos, minha nossa, coragem, qual é que é? Levante-se pelos indefesos. Ok, mais uma arte, cheio de vida. Levante-se pelos indefesos. Levante-se pelos indefesos. Segundo, veja o meu trabalho e contemple a sua beleza. Um drone. Vámonos. 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 Delsen, tá perto da TV? Delsen, tenta ficar perto. Noticiaram uma explosão na torre e logo depois eles voltaram atrás. Tenta achar um bom local pra ver o que aconteceu. Vámonos. Não, vámonos. É, vou ter que fazer a missão da história, porque... Né? Ah não, comunista aqui não. Vai cagar no mato. Fiz comunismo no teu ânus. Ué ué ué. Pô Delcy, tu é marxista Delcy. Aculo atacado. Aqui é capitalista até o talo. Comunismo, nem a pau. Oh Reg, tem razão. Estão dando voltas, mas não atirando. Agora estão mandando toda a polícia de Seattle pra uma área perto da costa. Deve ver algo que eles não querem que ninguém veja. Espero que não liguem se eu der uma olhada. Parece que eles cercaram um grupo de viaturas. Fique no telhado. Você se preocupa demais. Ei Reg, eu já disse como a vista é linda daqui de cima. Fique concentrado cara. A paisagem fica pra depois. Ei Reg, tem marcas de queimada em tudo. Parece o meu trabalho. Tem outro colator de fumaça. Não devia ser surpresa não. Tem só um de cada? Eu acho que eu esperava alguma coisa nova. Mostra o que você quer dizer com o trabalho. Eu sei quem é. Nossa, é isso que acontece quando eu nunca tinha olhado de perto. Cara, eles fariam o mesmo comigo. não mudanços? Eu não estou dizendo que eles chegam nos seus car間os. Espero que não seja o que seja o que está fazendo. Não. Espera. Estou ouvindo mais um. Red, esse condutor, cara, dizem que é o Hank Você tinha dito que ela matou ele em Salmon Bay? Ela matou, eu achei que sim, não, eu vi ela matando ele, ele tá morto, tenho certeza Continue procurando Ótimo Ótimo Certo 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 O que é isso? 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 na cabeça mas tá faltando é nossa porra é muita coisa socorro vou morrer tô te falando cara sou muito bom só com neon porque eu joguei com a sete nossa nossa velho vamos lá pronto não 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 Distrito Lantern, em Haymarket. O deletor da polícia não para. Relatos de um bioterrorista. Olha o boquinha. Pô, desredito. Ah, tá aqui. Nossa, custa, cara, esses mísseis. Vamos voltar para o Neon. Porque sim. Nossa, quanto drama, velho. Hank, espera. Eu não vou machucar você. Eu só preciso do seu... Ah, esquece. Já tenho isso. Agora tu tá correndo. Hank! Qual é, cara? Eu não quero fazer isso. Então para! Hank está fugindo. Hank's getting away. Dá para se acalmar? Eu só quero falar. Não tenho nada para falar contigo. Não, para falar contigo é o... O que é isso? O que é isso? Podia ter um negocinho para subir as paradas loucas. Hank, preciso de ajuda. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Rolf Records. Estou te avisando, garoto. Me deixe em paz. Me obrigue. Aqui tem coragem. O que é isso? O que é isso? Hank, você não aguenta um soco. Hank? Como achou esse número? Está na lista. Desculpa pelo soco surpresa, mas eu sei que não tinha como conversar com você se não se acalmasse. Está mais calmo. Eu juro, cara. Quando eu botar as mãos em você, eu vou... Eu ligo para você depois. Não, não. Espera. Estou calmo. Tem certeza? Para mim, até agora, era só correr atrás, gritar e espancar. Eu vou derrubar Augustine, mas eu preciso da sua ajuda para isso. Eu podia me candidatar para algo assim. Ótimo. Então a gente... Espera aí. Os caras do D.P estão dando voltas. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou lá ver e te aviso. Red, sou eu. Deus, graças a Deus. Você desapareceu. Desculpa, olha. Eu falei com o Hank. Ele quer trabalhar com a gente para chegar no Agostinho. Quê? Não sei se isso é uma boa ideia, cara. Qual é? Sabe, mano? Você se preocupa demais. Talvez você se preocupe de menos. Se escuta, toma cuidado e fique ligado. Se preocupa demais. Não o suficiente. Deixa eu ver. Aqui dá pra... Bioterrorista identificado. Bioterrorista identificado. Não. Não. Um headshot com fumaça. Dá nisso. Ah, ah. Não. Espera aí. Valeu. E do nada a música toca, mais uma arte, radioativos. E do nada a música toca. 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 Não é tudo isso. E do nada a música toca. 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 E do nada a música. E do nada a música. E do nada a música toca. Socorro. E do nada a música toca. 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 E do nada a música toca toca. Socorro Morri Morri Ah, tá louco? Eles aguentam bastante porrada Onde estava? Estava bem aqui Ah não, vai ter volta Vamos lá 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 O que é isso da mãe, velho? O que é isso? Tá louco, quantos mísseis precisa para morrer? O que é isso? 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 Esse aqui é diferente. Ah, precisava destruir esses Bregnite pra liberar a missão. Tá explicado. 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 Vou te ensinar a mexer comigo Vou te ensinar a mexer comigo, avô Juntos ninguém vai nos parar Precisamos de todos pra pegar alguns tiros Limpa em 170 Juntos parpex Juntos parpex Máquina. Oh, Hank. Aqui, Hank. Está pronto para um novo poder? Olha, como você... Vamos, ela deve estar chegando em seguida. Vem aqui logo e vamos ver que poder você ganha. O que? De repente não confia mais em mim? Não sei, cara. Tem algo errado. Eu vou ligar para o Red. Hank! Henry, você não me decepcionou. Fiz o que você pediu. Só faça o que prometeu. Filho da puta, eu confiei em você! Nunca confie em um condenado. Vejo que achamos algo do seu tamanho, mas... Só para ter certeza. Ah, moça... Quando o meu irmão descobriu o que você fez... Oh, ele vai. Ele vai fazer o quê? Droga! Nossa! Podia ter me acertado! É, isso é vingança por ter me queimado com os anjos. Agora vamos, levanta! Vem aqui, eu vou tirar essas algemas. Por aqui, te dou cobertura. Encontro o jeito que chega até o Red. Red, ela ainda tá viva. Ela vai acordar e eu não consigo usar nenhum poder com essa porcaria de concreto! O que aconteceu? É uma armadilha. O Hank nos trouxe até aqui para Agostini nos matar. Eu falei! Droga! Eu não entendo porque ele faria isso! Porque ele é do mal, e caras do mal fazem isso! Você pode ter super-feitos deles, mas não ia doer dar ouvidos pro seu irmão de vez em quando! Com Nathan Drake até o irmão, Delcy. Eu preciso ser rápido, eu não posso enfrentar Agostini assim! Nossa! Ali! Eu preciso ser rápido, eu não posso enfrentar Agostini assim! E ai! Certo! Suba aqui, estou tentando! O que foi?! Peguei ele Nossa Desculpe, estou sem granadas Vamos fazer do jeito tradicional Como assim? Põe as mãos aqui em cima Não se mexa Eu sabia que não era confiável Ok, você tinha razão Se eu tivesse escutado, a gente nem estaria aqui Aham, bom, já que estamos aqui Devemos salvar aquelas duas Peças Como é que você vai tirar a gente daqui? Eu vou ter que atirar em você Tem cara de um daqueles planos do policial Eu estou até começando a gostar do policial Pra que atirar? Ai, merda! Cuidado! Pare! Deixe o meu irmão e faça sua fatia Alguém, meu irmão e faça sua fatia Reddy! Merda! Reddy! Filho da puta! Nelsey Nelsey Olha pra mim Você tem que me soltar Não, eu consigo Agora não podemos deixar isso atingir você também Tenho tanto orgulho de você Sempre tive Não, não Reddy! Nelsey Não, não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que? Você matou ele? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Você matou? Por que? Por que? Por que? Por que? Tchau, tchau. Por que? 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 Esse aqui tá vivo? Mas ele não vai te atender Por que o Dupe veio aqui buscar o Hank? Peraí Ah tô na primeira ilha Vamos verificar Nossa Nossa O Hank fez isso? Hank! Tá aí? Não tenho medo de você, Hank Aposto que não sou o bioterrorista que você esperava Ah, vou ter que subir em um telhado pra conseguir sinal Filho da puta Matar todo mundo Sinaliza que temos um fissão Há Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fiz o que pediu. Tem que manter a sua promessa. Minha promessa? Eu já pedi... Vou pôr mais um... Agostini descobri que não cumpriu nosso acordo. A senhora Agostini faz acordos com a escória bioterrorista sozinha na torre dela. Mas fomos mais de mil soldados aqui no chão. Estamos aqui só para perseguir e matar. Tá perto. Bom, eu sei que ele está por aqui. Parece que ele gosta de telhados. Nossa, é duro de matar. Acredito nisso. Devo estar chegando perto. Acho que eu vou tentar usar o rastreador de novo. Acontece que eu não preciso da sua proteção. Você ainda não conseguiu sair da cidade. É, eu deixei um rastro de carcaças da sua gente na cidade inteira. Se alguém eu ver aparecer na marina, esse rastro vai chegar até o mar. Tá na marina. Vamos lá. Filho da puta. Ela matou o Reggie. Eu não sabia, eu juro. Não sabia. Você armou pra nós. Disse que não ia machucar vocês. Prometeu que só ia conversar. Ah, e você acreditou nela? Lembro que ela era sádica há algum tempo, mas nunca ouvi dizer que matava condutores. Meu irmão ainda estaria vivo se não fosse por você. Ela tinha a minha filha. Ah, não. Infelizmente, vou ter que fazer isso. Por que não vem com a gente? Desaparecer. Se cuida, Hank. Tô indo, querida. Vamos pra casa. Tá na hora de pegar o que eu vim buscar, Agostinho. Vamos pro próximo vídeo, será o último. Chegou a hora. Cidadãos de Seattle, chegou a hora de... Tomar nossa cidade, dos que querem destruí-la. Os bioterroristas não têm lugar nas nossas ruas. Eles precisam ser presos. Longe das pessoas normais decentes. Pelo bem da sociedade. Você tá brincando? Sou eu que vem protegendo a sociedade dela e desse exército de loucos. Então é isso. Nossa, ficou longo o vídeo. Realmente eu não sei comentar em... Vídeo de ínfamos. Ah... Cara, as missões... Isso aqui eu vou fazer tudo em off. As missões secundárias. É isso aí. Obrigado a todos que assistiram. Valeu, falou e fui.